Sally Bollywood Eca, você nasceu assim ou o experimento estranho deu errado? A Farsa da Barata Versão Brasileira Back Studios Harry Bollywood, investigação Me ajuda, alguém roubou meu projeto sentido O USB está escutando, Albert Bom, eu modifiquei geneticamente a célula de uma barata Para criar uma centopeia mutante Eu criei uma super barata Ela pode correr até duas vezes mais que uma normal Nossa agência nunca julga os nossos clientes Mas acho que você é maluco Eu preciso recuperar minha barata até amanhã Senão vou ficar com zero no projeto de ciências Tudo bem Estamos ocupados, mas o USB vai acessar